Olha, eu vou ser bem honesto, se os itens que fossem pra evoluir esse personagem fossem o problema, eu estaria feliz. Mas na verdade, o meu problema maior foram essas coisinhas aqui, sim, as estrelas. E, bom, basicamente tem uma wings aqui, que eu não sei se vale a pena eu pegar, porque vai que é pra um personagem que eu vou evoluir depois. Mas o que acabou me complicando foram essas estrelas, mano. Porque, tipo, farm a estrela é bem chato, você tem que ficar aí no desafio, você tem que ficar fazendo as coisas. E, cara, não é muito legal, não, pra ser bem honesto, é muito legal. Mas eu consegui farmar tudo, tá? Deu um tempinho aí, tá? O que mais me marcou mesmo foi as estrelas, mas agora, finalmente, eu vou poder evoluir o nosso Carameliodas. O legal é que não precisa de um item tão extraordinário, você não precisa craftar nada. E pronto, evoluímos aqui o nosso Dig... Caramba, o bicho fica no... Olha isso daqui, mano. Ó, nossa, o negócio fica doideira demais, mano. Doideira demais. E uma... Ah, eu ganhei essas coisas aqui. É true, it's true. Bom, eu ainda tenho que falar de outra coisa, que eu não conheço muito bem, né? Mas tem essas relíquias aqui, né? Que a gente consegue fazer. E eu não sei se isso tem a ver com Meliodas, mas aqui tem um Lost Vane que eu consigo fazer. Custa 10k? Custa. Eu acho que eu vou fazer, mano. Eu acho que aí vai, né? A gente usa no nosso querido Meliodas. Não sei como é que funciona muito bem isso daqui, né? Mas, obviamente, eu já vou equipar... Pera, isso aqui equipa? Cadê o Lost Vane? Lost Vane, Lost Vane. Gente. Cadê meu... Relíquias. Ah, tá aqui, ó. Equipar. Ah! Mais ira a cada 5 golpes. Nossa, isso aqui... Ah! Pera. Eu posso colocar em qualquer tropa? Então tá certo. Já equipei a Lost Vane nele, né? E aparece aqui, né? Sinalzinho. Ele tem 60... Tá com 67% de crítico por causa do Lost Vane. Tá dando um pouquinho de dano. Eu upei ele pro level 74. E, mano, vamos infinitezinho aqui aproveitar, né? Já faço uma missãozinha diária e já mostro ele pra vocês. Vamos bala! Legal. Eu tive alguns problemas aqui no Infinity. Deixei algumas tropas passarem, porque eu não vi que eu tava sem o Metal Knight. Então acabou que eu cometi esse pequeno erro, mas agora finalmente eu vou poder colocar o nosso querido Meliodas. Eu vou colocar ele bem aqui no começo, tipo, só pra gente ver o teste aqui se mudou alguma coisa. E por enquanto, a animação mesmo é basicamente a mesma coisa, mas o dano aqui dele já muda. Ele já vai ali pra 5... Olha, já tá com 5.711 de damage, né? 5.7 de cooldown e 18.7 de range. Ele dá uma boa melhorada agora e ele pega o mil assassino divino, que é esse ataque aqui que é a bola, né? Que ele pula lá e ele dá alguns hits. Isso é interessante, mano. É bem interessante. Deixa eu ver se não tá passando nada aqui, né? Que a gente tem que tomar cuidado ali com o que realmente tá acontecendo. Então já deixa eu dar uma acelerada aqui. 11.000 de damage, 3.500. Agora ele ganha a Promecia Sombria, né? Que volta a ser um triângulo novamente, mas é tipo uma habilidade que ele dá junto a Lost Vane, né? Eu acho que, sinceridade, acho que eu vou dar uma ajudada aqui no Golden Freeze ali, mano. Pra pelo menos, né, começar a ajudar um pouquinho aí, porque eu tô vendo que a situação aqui vai ficar um pouco, né, preocupante. Mas o Meliodas aqui tá indo razoavelmente bem, tem um range grande. É a primeira vez que eu tô usando ele assim. Então eu coloquei ele aqui pra gente poder também ver ele atacando. Eu quero testar pra ver se ele pega aéreo, mesmo achando que não pega, né? Mas, mesmo assim, a gente é brasileiro e a gente quer ver aí. Então, 6.000, ele já pega a próxima evolução, aumenta 1 de range. Isso provavelmente, né, tá um pouquinho a mais porque eu tô com a habilidade aqui que aumenta o range, né? Foi a única habilidade que veio, eu só tinha 1 pra poder girar. E, bom, agora eu vou basicamente pra espada escura. Então tá, né? Agora chegou o momento da gente upar o meninão aqui, 10k, e ele ganha o ataque aqui, que eu nem vi o nome. Mas ele não dá vários... Pera, ele dá vários hits? Tá, não entendi. 12.000. Ah, aqui ele ganhou buster. Nossa, aumenta de 65.000 pra 100.000. Quase duplica. Aumenta um pouco ali o cooldown, né? Mas já vou aumentar aqui pra ele poder, né, dar o trabalho dele. Ele não acerta voador. Isso daí, né, tá mais do que confirmado. E ele tem um range interessante. Não é uma área muito grande aqui que ele pega, tá ligado? Mas é um dano bem da hora. Ele não tá level 100 e ele tá dando 130.000 de damage. Ok, é interessantíssimo. Interessantíssimo. Aí a gente não pode, né, descartar aqui que ele... Mano, que ele dá um daninho da hora ali, hein? Eu só quero ver exatamente ali quanto que a gente precisa desembolsar pra colocar o Meliodas aí em campo, né? E, de fato, ele não acerta voador. Isso daí eu meio que já sabia. Só que, né, a gente é teimoso, quer testar. E o Meliodas é um dos metaground que existem aí, né? Então, assim, é interessantíssimo aí o nosso querido amigo jegníssimo Meliodas, né, mano? E, além de tudo, o ataque dele, tipo... Esse último ataque dele aqui não é tão da hora, não, viu? Os outros é mais da hora, sinceramente. Bom, vamos dar uma roupada aqui no Golden Freeza. Só pra gente conseguir segurar aqui, mano, que os personagens não vão passar ali. E no level 100 mesmo, tipo, quando ele tiver zika do Bregel Jaguar, ele vai dar 206 mil de dano. Ou seja, ainda tem muito chão pra esse Meliodas aqui. Ainda tem mais 70 mil sendo que ele tá com a Lost Vane ainda, né? Não sei se aquilo ali, tipo, é como se fosse uma orb do All-Star Tower Defense, né? E eu tenho que me preocupar aqui, mano. Vou começar a colocar um Meliodinhas aqui. Que ele é, tipo, um personagem barato de colocar, pelo que eu tô meio que dando uma analisada aqui. Ele não é um personagem tão caro, tipo, de um valor tão absurdo pra poder colocar ele. Ele dá vários hits aí, isso é interessante. Mas ele começa só a dar dano mesmo quando a gente, tipo, já começa a desembolsar uma grana mais, né? Mais pesada aí. Tá. Eu acho que esse Star Golem a gente vai conseguir dar uma segurada. Cara, tô meio que com medo agora, hein? Porque geralmente não é dessa maneira que eu jogo esse Infinity. Eu acabei vendo que... Eu não vim com o Metal Knight. Gosto muito do Metal Knight. Ah, vou ganhar um upgrade agora aqui. 12k. É, só 15k ali pra poder melhorar. Mas já é alguma coisinha. O Meliodas consegue alcançar lá. Então tá, Mac. Ainda tá no range do Uzuí? Tá no range do Uzuí sim, né, mano? Tá, tá, tá pegando lá. Ele tá com o nosso... Ah, aqui tá de boa. Aqui tá de boa. Esses daqui a gente vai tankar tranquilo. Ainda tem os... Tem os outros que tão aqui, tipo... É, eles... Mano, tem que pegar mais um hit do Uzuí. Ah, não. Tem os dois Golden Freeze aqui, então tá suave. Vai bater ali, pronto. 70 mil. Esse aqui tem... Aí, pronto, Mac. Bom, já vou tirar os efeitos, né, mano? Porque senão a gente não aguenta aqui, né, mano? Bom, vou terminar de upar o Meliodas aqui. Pra ele já conseguir dar um daninho mais interessante aí. E a última evolução dele nos 17.500 of the Damage... De Money, né? A única passiva dele mesmo é os hits, né? Ele dá 3 hits. Não é um personagem de muitos hits, né? Mas aí, pra gente colocar o Humiliante, né? Desde o começo, vai uma graninha, né? Tô fazendo aqui a conta. Eu gosto sempre de fazer ao vivo. Ao vivo é a cores, né? 2.500, 3.500. Meu Deus. Ele começa com os upgrades baratos, né? Tipo, até o upgrade 5 você gasta 16.000 pra colocar ele. Vou colocar o último upgrade aqui. Então você gasta 16.000 até o quinto upgrade. Daí depois começa a ficar mais caro. O sexto upgrade já é 6.000. O sétimo já é 8K. O upgrade 8, eu acho que é depois do sétimo. É, quando a gente evolui ele, a gente ganha o upgrade 8, 9, 10 e 11, né? Que aí começa... Até aí é 30.300. Aqui já é 10K do upgrade 8, 12K do upgrade 9, 15K do upgrade 10. E caramba, eu preciso correr aqui com os personagens. Meu Deus. É, eu acho que esse daqui vai passar, mano. Vacilones. Então eu vou ter que dar uma evoluída aqui no Uzoi. Se eu quiser segurar esse cara aqui. Eu não prestei atenção. Bom, mas de qualquer maneira, a última evolução dele, né? O último upgrade... Olha, ele é 84.800. Como eu disse, não é um personagem, assim, tão caro, né? Que vai fugir tanto aí, né? Do... Do... Tipo, do preço, assim. Mas, né? É... Ai, eu não vou conseguir segurar o... O... O boss aqui. É, esse aqui passou. Bom, de qualquer maneira, eu já aproveito e já troco. Fico do jeito certinho. É... Foi mais mesmo pra gente testar. Eu queria aproveitar, já que a gente ia ficar aqui até umas waves e já farmar os XP. Mas, mesmo assim, mano, a gente aguentou level 25, né? É... O Meliodas não tá level 100. Meu Frieza também não tá level 100, né? São algumas coisas aí, algumas falhas minhas, né? Eu ainda preciso terminar de upar os dois. Eu gosto desse personagem que eu upar o Frieza no Meliodas. Mas o Meliodas, de fato, é um personagem bem interessante aí, né? É... A gente consegue colocar três deles, se eu não me engano. Eu já coloquei dois. Coloco... É... Já... Mano, mas basicamente aí, ó... Deixa eu aproveitar aqui. Já vender aqui. E a gente consegue aí... Os três personagens dando muito dano. Três... Só dos três ali, dá 390 de damage. Sem contar o crítico, né? Então, assim... Meliodas aí tem suas características bem interessantes. Se pegasse aéreo, aí seria bem mais interessante ainda. Mas ele é um personagem barato em comparação, né? Porque o Rizui, mano, já é bem mais caro. Eu acho que de todos aqui, eu acho que o Meliodas seria o mais barato. Mas ele não pega aéreo. Então, né? Às vezes vale um pouquinho, mas é a pena pagar mais caro por um aéreo. Mas é isso, gente. Meliodas upado. Promessa e dívida. E agora, qual será que é o próximo personagem dos meus personagens secretos? Obrigado.